Vai e descarregue todo o seu peso em mim Talvez esteja aqui pra te ajudar Sei que suas forças já chegaram ao fim E apenas o passo pode desabar Mas eu não permito nada, vai cair Se talvez cair te ajude a levantar Moça, nessa noite eu quero te ouvir Escute essa música, vai te ajudar Coração em chamas, você diz que ama Me ouve cantar, tua boca me chama Teu abraço me tranca em outro lugar Esqueça os problemas, te canto poemas Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Coração em chamas, você diz que ama Me ouve cantar, tua boca me chama Teu abraço me tranca em outro lugar Esqueça os problemas, te canto poemas Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Vai e descarregue todo o seu peso em mim Talvez esteja aqui pra te ajudar Sei que suas forças já chegaram ao fim E apenas o passo pode desabar Mas eu não permito nada, vai cair Se talvez cair te ajude a levantar Moça, nessa noite eu quero te ouvir Escute essa música, vai te ajudar Coração em chamas, você diz que ama Me ouve cantar, tua boca me chama Teu abraço me tranca em outro lugar Esqueça os problemas, te canto poemas Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Coração em chamas, você diz que ama Me ouve cantar, tua boca me chama Teu abraço me tranca em outro lugar Esqueça os problemas, te canto poemas Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar Tão ruim, está tão longe, não consigo te ajudar A CIDADE NO BRASIL